E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje cês tão vendo aqui, mano, que eu tô começando o vídeo com uma moto diferente, mano. A gente tá falando aqui de uma MT-09, do modelo mais novo que tem. Mano, eu já tive uma MT-09, cês lembram aí que eu tive uma, que mano, ela era braba. Sério, a MT-09 que eu tinha era muito braba. Inclusive, a gente trocou o escape dela na época, a gente remapeou ela. A moto corria tanto, era tão forte, que chegava a pegar 299 km por hora. Se liga nesse trechinho aqui, ó, da minha MT-09 lá no passado, no dinamômetro, pra vocês entenderem o que que eu tô falando. Tchau, 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 tchau. Mano, cês viram aí, né, velho? Essa moto aqui, ela não é brinquedo, não. A gente tá falando de uma moto, mano, de 850 cilindradas, com motor 3 cilindros, tá ligado? Ela não é 4 cilindros, ela é 3 cilindros, ela tem uma força, assim, absurda. E eu tô pensando aqui, e quem sabe trocar ela pela minha CB1000. Muita gente andou perguntando da minha CB1000. A CB1000, galera, tá lá no Paulinho. Eu levei ela lá pra gente tirar o remap. E aconteceu que eu ainda não fui buscar ela, mas logo, logo, eu vou, tá ligado? É que tá uma baguncinha aqui em casa, na garagem. Tanto que a XJ tá dormindo até no tempo, tem dia. Então eu não tô com tanta pressa, assim, de buscar a CB1000. A CB1000 é zera, ela tá lá intacta, tá lá guardadinha. Então, logo, logo, eu já vou lá buscar ela. Agora, reparem bem nessa moto aqui, mano. Que moto bonita. Olha esse farol, tá ligado? O farol, mano, é coisa de louco. Tô procurando a chave aqui. Cadê a chave, mano? A chave aqui, a chave é desse lado. Eu esqueço, mano. MT-09 é bem diferente, ó. Olha esse painel, mano. Que bonito, velho. E ela tem aqui, ó, umas opções aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que ali, ó, aquilo ali é o Kick Shifter, né? E tem ali também o controle de tração do lado, né? Que tá TCS, né? Tão conseguindo ver, né? Os modos, eu já mostrei. Quando eu tinha um, ó, dá pra mudar aqui o modo dela de pilotagem. Você vem aqui, tem o modo A, modo B, modo Standard. Dá também pra mexer no nível do controle de tração, né? Através da setinha ali, ó. E vem o nível 2 e dá também pra desabilitar ele, ó. Desabilitar do controle de tração. A motoca tem Kick Shifter, né? Já tem de fábrica, né? Tanto que tem até no painel aqui. E o que eu acho bonito nessa moto, mano, é o farol dela. Olha essa frente, mano. Ela tem uma frente, um estilo de massa, assim, sabe? Mano, coisa de louco, velho. Um negocinho também que eu curti nela. Esse detalhezinho aqui atrás, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É tipo uma telinha. Mano, é muito show, né? Ó, a luz de freio dela. Bem parecida com o modelo anterior aí da MT-09. É um modelo bem parecido à traseira. Mas a frente ficou com uma cara de mal. Olha essa frente, mano. Ó, na luz baixa. Só acendeu aquelas duas luzinhas. Vou dar uma ligada nela aqui pra vocês verem como que ela fica de farol aceso. Vamos dar uma ligadinha nela. Só vim aqui, ó. Já ligou. É, moleque. Ela tá de escape original, rapaziada. Então, não tá berrando tanto. Mas olha esse farol, mano. Que bonito, velho. Que bonito. E aqui do lado deve ser o alto. Vamos ver. Acho que é o alto, ó. Ligou o alto. Nossa senhora. Vira um Transformers, né, rapaziada? Vira um Transformers. Olha isso, mano. Ó, o escapão original. Eu podia deixar só o cano escondido do Costa. Pra ver o que ele ia falar, né, mano. Porque... Cê é louco, velho. Que motona zica. Ó, vou dar uma aceleradinha aqui. Ó. Nossa senhora, mano. Cê é louco. Essa aqui tá com um amortecedor de direção. É muito importante ter amortecedor de direção nessa moto. Quartinho, quartinho. Nossa senhora, mano. Cê é louco, tio. Cê é louco. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vamos testar essa moto aqui. Vamos andar com ela. E quem sabe a gente não faz uma proposta pro Costa. Afinal, vocês sabem que eu sou fã da MT-09. Até mostrei pra vocês um trechinho de quando eu tive uma. E, mano, é uma moto sensacional. É uma moto, assim, que realmente não tem muito o que falar. É uma moto muito boa. Uma moto muito gostosa de andar. E muito rápida. Muito rápida mesmo. Boa pra caramba pra andar no trânsito. É uma moto que, mano, eu pago um pau pra essa moto aqui. Então, vamos andar nela aqui pra vocês verem de qual que é. E vamos ver o que o Costa tem a dizer pra nós aqui na hora que eu chegar lá no Lava Rápido dele. Eu pensei até em trolar ele, mas eu acho que eu não vou fazer isso não. Quem sabe, né? Se no meio do caminho pintar uma ideia boa na minha cabeça. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a moto aqui. Já deixa o likeão. Se inscreve aqui no canal. E partiu andar de MT-09. Vamos ver o que o dono dela vai falar pra mim no final do vídeo. Bora lá, moleque. Vraut. Olha. Você é louco. Bagulho doido, mano. Parece um robô. Rapaziada, agora é a hora que a moto chora e o Costa não vê, tá ligado? Vamos ver de qual que é? Olha. Mano, faz tempo que eu não ando numa dessa. Então, nós temos que tomar cuidado, velho. Esse cabelo tá original, tá ligado? Então, a moto acaba ficando mais mansa, mano. Acaba ficando mais mansa, tá ligado? Mas, mano, essa moto é muito pica, velho. Porque ela é muito maleável, sabe, rapaziada? Ela é uma moto muito levinha, assim. Ela é uma moto fácil de andar, sabe? É uma moto fácil de andar. Porém, ela é uma moto que você tem que tomar muito cuidado, porque ela pode te derrubar a qualquer momento. Até por isso que o Costa, acho que colocou o amortecedor de direção aqui, ó. Né? Por ela ser uma moto forte, que levanta a frente muito fácil. Sem um amortecedor de direção, a pessoa pode tomar um rolo, ó. Se você fechar aqui, ó, fica bem mais pesado, tá ligado, ó. Fica bem mais pesado. Mas pra andar na cidade, não é muito bom. É bom você dar uma apertada quando você vai dar umas aceleradas, sabe? Se for dar umas aceleradas de MT-09, se você tem o amortecedor de direção, você tem que pegar e acionar ele, mano. Senão, se não dá bosta, tá ligado? Senão dá bosta. Tem que acionar aqui o controle de tração também, pra quem não tem o toque, porque senão a moto te vira pra trás. E, mano, eu tô sentindo aqui que essa moto, véi, é muito a minha cara, mano. Você é louco, véi. Ela é muito gostosa de andar, galera. Muito gostosa de andar, sabe? Tipo, não tenho o que falar dela, mano. Não tenho o que falar. É uma moto, assim, top demais mesmo. Top demais, tá ligado? Ó, olha isso. Ó, ó. Só de acelerar, tá ligado? Ó. É um cavalo, mano. Ela é um cavalo, tá ligado? Você acelerou, ela vem com tudo, mano. Ela vem com tudo. Eu tenho que pegar mais leve aqui, porque como faz muito tempo que eu não ando no MT-09, a pegada dela é bem diferente da CB-1000, na minha opinião. Ah, Mike, mas as duas são naked, é. Só que a CB-1000, ela tem a frente mais pesadona. Pra frente da CB-1000 subir, tem que tá o motor cheio, cheio, cheio mesmo, tá ligado? Agora aqui não, mano. Aqui basta uma aceleradinha, tá ligado? Ó, uma aceleradinha, ó. E o negócio já vem com tudo, tá ligado? E a hora que você para de acelerar, meio que te manda pra frente. Sei lá, é diferente, mano. É diferente, tá ligado? Acho que quem já andou na CB-1000, na MT-09, tá ligado do que eu tô falando, mano. Controle de tração aqui desligado. Que chip, você tá, rapaziada? Ó, tô trocando aqui sem. Sem apertar a embreagem. Tá? Sem apertar a embreagem. Mas eu acabo apertando por costume mesmo, sabe? Né? Eu acabo apertando por costume. Mas, mano, essa moto aqui, mano, tem um forte potencial pra ser minha próxima moto. Eu achei ela muito bonita, né? E como eu já tive uma, vocês tá ligado que eu faço aquela propaganda toda quando eu gosto da moto, né, mano? E essa aqui é uma moto que eu gosto muito. Então não tem nem como, mano. Eu não consigo encontrar defeito, tá ligado? Pra ela, mano. O cara furiu do nada, no meio da rua. O que que é isso? É festa, meus amigos. É festa. Ainda bem que essa moto que, tipo, ela também é leve. Então, se você precisar parar no trânsito, mano, você vai conseguir. Ela não vai te deixar na mão. Ela vai parar. Essa aqui já tem ABS. Acho que a minha tinha também ABS, né? Já tem um tempo aí que sai moto com ABS. Porque as motos não saem mais sem. Muita gente já caiu porque não tinha ABS na moto. Mano. Top demais, velho. Top demais. Mas será, rapaziada, que essa aqui pode ser minha próxima moto? O que vocês acham de eu trocar a CB1000 pela MT09? A opinião de vocês aí, ó. Vale muito. Então comenta aí pra mim, mano. Comenta. Vocês acham que essa moto aqui é a moto que é a minha cara, mano? Porque eu acho que sim, mano. Eu acho que sim, tá ligado? Dá só mais uma voltinha por aqui, ó. Dá pra nós dar uma esticadinha? Pra nós não encostar ali no estacionamento dele. Eu vou ver esse bebê pra ele, né? Ó. Só de dar a mão, velho. Só de dar a mão, tá ligado? Só de dar a mão, ela já vem com tudo, mano. Eu não sei se é uma moto boa pra aprender a empinar, tá ligado? Se você tentar aprender a empinar com essa moto aqui, talvez não dê muito certo. Porque ela é bem arisca. E uma vez que a frente dela levantou, a frente dela fica bobinha, mano. A frente dela vai que vai. Não tem boca. Aqui tá dando, acho que, 120 cavalos de roda, pelo que o Costa me falou. E, mano, essa moto é incrível. Ela é incrível. Aqui, tipo assim, se você remapear pra fazer o 299 igual a minha, e um escape, moleque, vira outra moto ainda, tá ligado? Ela já é tri-vez mais agressiva que a CB1000, na minha opinião, pra andar dentro da cidade. A CB1000, ela é mais... Não vai ter mais final aí que a MT-09, né? Por mais que seja uma moto naked, que não é pra ter final. A CB1000 tem mais final, tá ligado? E eu senti isso na CB1000. Quando a gente remapeou, trocou, esse carro virou outra moto, outra pegada, sabe? E é aqui, velho. Aqui não é diferente, não. Pra chegar ali, vão dar um corte de giro ali, pra infartar o dono. E acho que ele vai infartar, hein, mano? Ele deve ter um ciúme dessa moto. Ele deve ter um ciúme dessa moto. Vamos casar aqui. Vamos entrar aqui. Cadê, 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 cadê? Ô, Costa. Essa moto é bruta, hein, velho. Hã? Mano do céu. Ô, fala aí. Você tem vontade de ter uma CB1000? Ué, quem sabe? Porque eu vou te falar. Eu gosto da MT-09, essa moto aqui tá show, hein, velho. É. Hã? Eu fiquei na vontade de encerrar o escape dela ali pra você, velho, pra te dar uma ajuda. Deixar só o cano, só. Ela não sabia se ia gostar, sabe? Eu pensei, velho. Dá uma encerradinha só aqui, assim, ó, Costa, ó. É. Depois da sonda. Depois da sonda. Depois da sonda. Nossa, que cê. Hã? Não, acho que semana que vem vai ter um escape novo, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer a CB1000 aqui. Hã? E eu vou deixar você dar uma volta pra você sentir a pressão. Aí você me fala. Você acha que, de repente, dá pra nós fazer um bom negócio aqui. Essa aqui tá zera também, não tá? Você perguntou pros seus inscritos o que eles acham, né? Perguntei. Faz ou não? Hã? Quantos carimbos tá? Tá com 6 mil, 7 mil, né? 6 mil? Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Tá nova também. Aqui, ó. Não, então dá um bom negócio, que a CB1000 é zero também. Você tá ligado, né? Tô ligado. Aí, rapaziada. Acho que nem tem placa, essa CB1000, né? Tem vídeo com ela lá no seu canal? Não, ainda não. Não? É verdade. Fala pros seus inscritos aí no meu canal. Vou deixar o canal do Costa aqui, rapaziada. Costa 09, rapaziada. Segue lá. Costa 09? Segue ele lá. Mano, brigadão aí. É nóis, negão. É nóis. Tô junto. Vamos pensando, hein? Rapaziada vai me ajudar a decidir aqui, beleza? E bom, gente. O negócio é o seguinte. Vou ensinar esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.